Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. Um novo contingente da Força Nacional de Segurança Pública já está a caminho do Ceará. O ministro Sérgio Moro autorizou o envio da força depois que o senador Cid Gomes foi baleado na cidade de Sobral nesta quarta-feira. A repórter Márcia Fernandes tem mais detalhes ao vivo pra gente. Oi, Márcia, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Essa segunda tropa embarcou às três da tarde aqui de Brasília rumo ao Ceará, levou consigo armas e outros equipamentos. Esses militares vão ajudar na segurança do Estado, que passa por uma greve de policiais militares. A Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Federal também vão reforçar essa segurança, mas por questões de segurança, a Polícia Federal disse que não vai informar a quantidade de homens, o contingente de policiais que foi enviado para a região. O pedido de ajuda foi feito pelo governador do Estado, Camilo Santana, e foi atendido prontamente pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ontem, um crime contra o senador Cid Gomes ocorreu na cidade de Sobral. Ele foi atingido por duas balas na altura do ombro, quando tentava entrar com uma retroescavadeira em um quartel que estava tomado por policiais. Mas o senador Cid Gomes, ele passa bem, ele foi internado ontem no hospital em Sobral e depois foi transferido para Fortaleza e está fora de perigo. Ele não corre risco de morrer e o crime ainda está sendo investigado. Roberto? Obrigado, Márcia, pelas informações. O Banco do Brasil lançou hoje a linha de crédito para o pré-custeio da safra 2020-2021. O Banco do Brasil vai disponibilizar 15 bilhões de reais para a compra antecipada de insumos, como defensivos agrícolas e fertilizantes. O valor é 47% maior que o efetivamente contratado na safra passada. É provável que sejamos o maior banco de agronegócios do mundo. Essa liderança é resultado de uma longa parceria com esse setor vigoroso e inovador. Referência de qualidade em todo o mundo. A linha de pré-custeio da safra 2020-2021 é destinada a quem planta soja, milho, algodão, café, arroz e cana-de-açúcar. Mas outros produtores também podem ser contemplados. A estimativa é que pelo menos 750 mil clientes sejam atendidos. Os produtores interessados em tomar o crédito podem procurar uma agência, um correspondente bancário ou até fazer adesão nos canais digitais do Banco do Brasil. As operações terão taxa de juros a partir de 6% ao ano e o prazo de pagamento pode chegar a 24 meses. Essa é uma ferramenta importantíssima para o produtor porque ele se programa melhor, compra melhor, ele fica pronto, atento ao mercado para fazer as suas compras antecipadas para a próxima sábado. O governo agora termina aqui. Até a próxima edição.